Olá pessoal, sou o professor Vitor Razi do Departamento de Psicologia da UFMG e hoje a gente vai dar continuidade à nossa disciplina de Métodos Quantitativos de Pesquisa em Psicologia para o primeiro período do curso de graduação. Hoje é a nossa penúltima aula, a gente está chegando no final do semestre, nosso assunto hoje é a sessão de discussão de um P. Então, nossa penúltima aula, discussão, falta uma aula sobre os tipos de publicação. O objetivo da discussão é vender o peixe, é claro, tudo no paper serve para vender o peixe, desde o título, o resumo, que são as coisas que as pessoas primeiro leem, mas principalmente a discussão, porque na discussão a gente vai aprofundar sobre a interpretação, a explicação, sobre o significado dos nossos resultados. Então, a explicação geralmente deve ser a parte maior, onde a gente aprofunda mais na literatura. Então, a ideia da discussão é vender o peixe. A discussão é a parte que eu considero a mais difícil, os alunos também consideram a parte mais difícil de escrever. Para escrever uma discussão, a gente tem que ter um roteiro, tem que ter um modelo, tem que ter uma gramática. E essa gramática é, a gente começa a discussão com o sumário dos resultados, os primeiros parágrafos, um, dois, três parágrafos, a gente retoma o fio da meada, retoma a história, retoma o argumento, comenta brevemente sobre o que a gente fez e quais foram os resultados principais. Depois, cada um dos resultados, um, dois, três, e assim por diante, a gente tem que explicar. Nós vamos ver o que significa explicar o resultado. Depois que a gente explicou o resultado, a gente tem que fazer uma avaliação do trabalho como um todo, dos pontos fortes e dos pontos fracos. E, por último, a gente tem que concluir alguma coisa sobre a lacuna de conhecimento que foi preenchida, sobre as implicações, sobre o tipo de população que pode ser generalizado, os resultados do nosso estudo e assim por diante. Então, a discussão é aquela parte do paper que geralmente está branco. Mas não precisa ser assim, porque, na verdade, é gostoso, desde que a gente saiba como fazer, a gente vai pegando experiência, vai adquirindo gosto e essa sensação de ver o branco, ela acontece, mas ela vai diminuindo. Eu fiz um modelinho, um esqueminha da estrutura da discussão. Então, tem esses quatro subsessões, o sumário dos resultados, a explicação dos resultados, a avaliação crítica do estudo e a conclusão. Para cada uma dessas etapas aqui, para cada um dos resultados, a gente tem que discutir, interpretar o resultado e indicar qual lacuna foi preenchida, e isso comparando com o que existe na literatura, e aí entra uma revisão bibliográfica mais específica, mais aprofundada. E, se houve algum resultado inesperado, a gente tem que discutir a plausibilidade. Quer dizer, é uma coisa que corresponde a algum fenômeno real, genuíno, mas simplesmente um artefato, um problema do delineamento inadequado. Para cada um dos resultados, para cada hipótese testada, a gente vai passar isso aqui. Então, a gente faz uma lista do sumário dos resultados, na ordem que foram apresentadas as hipóteses, na introdução, na ordem que os resultados foram apresentados, na sessão dos resultados, e agora eles são retomados um por um, na mesma ordem, e aí a gente vai discutindo cada um desses três aspectos aqui por resultado. E aí vem, depois, a parte da avaliação crítica do estudo, que a gente vai, então, se perguntar sobre a qualidade de construto, a qualidade estatística, a validade interna, a validade externa, os pontos fracos e os pontos fortes, e quais são as implicações do nosso estudo. A gente já tinha visto que a lógica da discussão é uma lógica imitiva, ou seja, a gente vai, em particular, para o geral. Na introdução, a gente começou com uma questão geral, chegou com uma questão específica, uma hipótese que a gente quer testar. Aí, na parte dos métodos, a gente descreve como é que essa hipótese vai ser testada, nos resultados, a gente apresentou o resultado, o teste de hipótese, e na discussão, a gente, então, vai abrir o leque. Então, a gente começa das observações específicas, particulares que a gente fez, os resultados que a gente teve, procura tirar alguma conclusão geral. Então, a lógica da introdução é dedutiva, do geral para o particular, e a lógica da discussão é indutiva, do particular para o geral, ou seja, é uma lógica mais difícil. Lembre-se lá, na introdução, que a gente parte de uma questão geral, o presente estudo, aí a gente vai desenvolver uma questão específica, revisando o conhecimento atual, qual é a lacuna, qual é o nosso argumento, quais são as justificativas, que tipo de hipótese a gente está querendo testar como um silogismo, ser isso, então, aquilo, e os objetivos do nosso estudo, e dar uma ideia geral de como a gente vai atingir esses objetivos. Então, o raciocínio aqui é dedutivo. Na discussão, o raciocínio é indutivo, a gente parte dos resultados específicos da pesquisa, quer chegar numa conclusão, para isso, precisa explicar os resultados e fazer uma avaliação crítica do estudo. Então, o sumário dos resultados é a primeira sessão, são os primeiros parágrafos da discussão. A gente retoma o fio do argumento brevemente, só para refrescar a memória do leitor. E aí a gente vai identificar cada um dos resultados e vai começar a discutir. Essa parte inicial é muito importante, porque muitas pessoas, como, por exemplo, eu, adotam a seguinte estratégia de leitura do PECA. Existem muitos PECA. A gente lê, tem uma oferta grande demais, muito maior do que a gente consegue ler. Então, a gente tem que selecionar. Então, a gente começa pelo título, lê o resumo. Se lê o resumo, interessou, então, a gente vai para a primeira sessão da discussão, os primeiros parágrafos da discussão e dizem assim, olha, dada a pergunta que eles fizeram, o que eles acharam? Isso é uma coisa que me interessa? Não? E aí, depois, então, a gente vai ir nos detalhes, os resultados e ver se eles foram atingidos ou não. Então, o grande tchan da discussão é responder a pergunta, os objetivos foram atingidos? O teste de hipótese resultou na rejeição da hipótese nula ou não? A hipótese nula pode ser rejeitada ou não pode ser rejeitada. Os resultados precisam ser sumarizados. Na mesma sequência em que os objetivos e hipótese e os resultados foram apresentados, então, tem que ter essa consistência, se não tiver, os revisores vão reclamar e os resultados têm que ser explicados um por um. Não pode deixar resultados sem explicar. Se você tem um resultado e não explica, o referi vai reclamar. Então, mesmo esses resultados que não tinham sido antecipados, principalmente esses, precisam ser explicados. Então, o que significa explicar o resultado? Interpretar. Qual é o sentido geral? Qual é o significado que aquilo tem? Aquele resultado preenche alguma lacuna de conhecimento ou não? Ele é uma coisa original, uma coisa nova? Ele está de acordo com a literatura? Se ele não está de acordo com a literatura previamente escrita, por quê? Se existe algum resultado inesperado, esse resultado é plausível ou ele é uma coisa espadafúrdia, não é uma coisa genuínea? Então, o argumento apresentado na introdução é brevemente retomado para cada resultado, discutindo a lacuna de conhecimento do estudo objetivo preencher. A explicação de cada resultado envolve a interpretação, a lacuna preenchida e a possibilidade de resultados inesperados. O resultado não explicado deixa o revisor desconfiado. Tudo na natureza tem caos. Então, como às vezes o resultado é inesperado e a gente não consegue atinar com uma causa plausível, aí, na verdade, a gente tem que procurar, tem que ir mais a fundo na literatura, tem que ir no detalhe e pesquisar mais. E aí a gente tem que procurar, tentar convencer o leitor e o revisor do paper que aquele resultado inesperado corresponde a alguma coisa genuína, que não é um artefato de problema metodológico, de um delineamento mal feito, de uma falta de controle, de alguma variável confundidora, de problema de amostragem e assim por diante. Para discutir se a lacuna de conhecimento foi preenchida ou não, a ferramenta que a gente tem é a comparação com os outros estudos. Então, para fazer essa discussão, você tem que ter um conhecimento aprofundado da literatura. Você tem que ter certeza de que você leu tudo que era pertinente, ou pelo menos os estudos que são de melhor qualidade metodológica sobre a questão que você está querendo investigar. E aí você vai ver se o seu estudo está de acordo com a literatura ou não, se ele acrescenta alguma informação nova ou não, se ele está em acordo com a literatura, quais são as diferenças metodológicas entre o seu estudo e os estudos que tinham sido previamente publicados. Então, a interpretação vai depender do tipo de questão que você colocou. se você tem uma questão de frequência, de ocorrência, de eventos, de prevalência ou incidência de determinadas características, condições móveis, comparação de grupos, se você está comparando perfil psicológico, neuropsicológico de pessoas com dificuldade de aprendizagem, sem dificuldade, velhos, idosos e assim por diante. Associações de variáveis, se você está querendo, se é um estudo longitudinal, você está querendo saber, por exemplo, se a estimulação que a criança recebe em casa prediz o desempenho matemática dela na escola ou uma relação causal de causa e efeito. No caso, você tem um estudo experimental onde você manipula a variável independente. Então, você vai dizer que tipo de resposta você pode dar, se é uma relação de causa ou efeito, se você está explorando causalidades, se você está vendo diferenças entre os grupos. Os resultados inesperados, a principal questão é a plausibilidade. Eles correspondem a um fenômeno genuíno, não ele sair correndo na literatura para procurar evidências de que aquilo ali pode ter algum fundamento ou não. As razões para discrepância entre a literatura prévia e o nosso estudo, elas podem estar relacionadas com questões metodológicas, com vícios de amostragem, com problemas de mensuração, com problemas com delineamento, falta de controle de variáveis confundidoras importantes, com questões estatísticas. A explicação dos resultados frequentemente requer mais pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica na discussão é mais aprofundada do que na introdução. Geralmente, a discussão, quanto mais exaustiva, quanto maior for a discussão, melhor é o paper. E aí, na discussão, a gente entra no detalhe. Bom, terminada a explicação dos resultados, vem a avaliação crítica do estudo. Para a avaliação crítica do estudo, a gente considera os tipos de validade, os pontos fracos, pontos fortes, as implicações do estudo. Então, vamos ver cada um dos tipos de validade. A validade de construto, a gente procura responder as perguntas. As operacionalizações das variáveis refletem os construtos? Então, o teste de velocidade articulatória que a gente usou é uma boa medida de velocidade de processamento. O teste de memória de trabalho verbal que a gente usou é uma boa medida. se as medidas foram fidedignas, ou seja, elas foram aplicadas de maneira adequada, ou houve um problema de delay no computador, de problema de áudio, que as pessoas não conseguiram entender direito as instruções e assim por diante. A validade estatística, o modelo de análise, ou seja, o teste estatístico que a gente usou é o adequado para a questão de pesquisa que a gente tinha de frequência, diferença de grupo, associação ou causa, os pressupostos testes foram satisfeitos ou não, o nível de significância estatística foi atingido para rejeitar a hipótese nula, e o poder estatístico é suficiente, a magnitude do efeito foi adequada. A validade interna, se existe relação lógica entre os resultados e as conclusões. Então, basicamente, os resultados justificam as conclusões e os confundidores foram controlados. Aí, às vezes, o problema, o mistério da coisa é conseguir controlar os confundidores cruciais, porque nem sempre a gente consegue controlar tudo quanto é confundidor. A validade externa, as questões de os resultados são generalizados, para qual população, para qual contexto. Isso que a gente procura, então, responder. Aí vem aquela coisa que eu já comentei, que é o trade-off, é o escampo. É impossível você fazer um estudo no qual você controle todas as ameaças à validade. Tudo quanto é estudo tem defeito, não existe estudo perfeito. Então, a gente tem que tomar decisões, e aí a gente tem que ver, considerando a validade de construção, estatística interna e externa, qual validade que a gente está priorizando, e qual validade a gente pode sacrificar. Por exemplo, num estudo de diferenças individuais, a validade externa é mais importante. Num estudo experimental, a validade interna é mais importante. Não tem como controlar tudo quanto é tipo de variável confundidora possível, a gente não pode ficar 20 horas testando cada participante, ninguém aguenta isso, ninguém tem tempo, ninguém tem dinheiro para fazer isso. Então, essa é a manha, tomar a decisão certa, um processo de tomar de decisão, ele não é um processo puramente lógico, racional, ele tem um componente que envolve uma sabedoria, uma experiência prévia, uma manha, se vocês quiserem. O economista americano, Milton Friedman, ele fez uma frase que eu acho muito divertida, que é, não existe um monstro grátis, você ganha por um lado, você perde por outro. Então, o importante é que a gente saiba, olha, se eu sacrificar esse aspecto da validade, eu vou ter tais e tais consequências, mas se eu priorizar esse aspecto da validade, eu vou ganhar isso, isso, isso e aquilo. E aí, na discussão, a gente vai tentar convencer o leitor, o referee, de que aquilo ali foi uma decisão sensata, foi uma decisão razoável. Os pontos fracos, é outro ponto fraco, é outra coisa complicada. O melhor é que o próprio autor admita os pontos fracos do que ter sua atenção chamada para eles pelo revisor. Só que a gente não deve pegar pesado demais com o próprio trabalho. Reconhecer os pontos fracos, desarmam o revisor, mas também a gente não pode desfazer totalmente do nosso trabalho. Uma maneira de você, como a gente tem dificuldade de ver os próprios defeitos, você pedir para um colega que leia o paper e que te diga, olha, quais são os problemas que você identifica aqui, ou você apresenta o artigo para os seus colegas no laboratório, seus colegas de departamento, e eles vão criticar e vão olhar o paper com outros olhos, com os olhos de quem não está emocionalmente envolvido com aquele processo. Uma manhã importante é não deixar os pontos fracos para o final. Então é melhor colocar os pontos fracos antes dos pontos fortes para a gente terminar o paper com uma nota positiva e não com uma nota negativa. Sobre esse negócio das críticas, lá na Alemanha, onde eu fiz doutorado, tinha um provérbio que é melhor apanhar em casa do que apanhar na rua. Então, toda segunda-feira, ao meio-dia, tinha um seminário que se chamava o Grande Seminário, em que a gente apresentava o trabalho, então era um tipo de um exame de qualificação para os doutorandos, o pessoal criticava mesmo, a gente saía esfolado dali, mas isso era bom, porque a gente antecipava reações negativas que os revisores poderiam ter em relação ao nosso estudo. Os pontos fortes da originalidade, a originalidade, então, é relacionada, principalmente, assim, depende do conhecimento, os austilos, da literatura, o aperfeiçoamento metodológico, se a gente controlou melhor determinadas variáveis, confundidor, se aí chegou um resultado de melhor qualidade e a consistência dos resultados, quer dizer, se você tem um resultado que vai em uma direção e outro que vai em outra, aí você provavelmente está tendo algum erro importante que está reduzindo a validade do seu estudo. Então, os pontos, na parte dos pontos fortes, é o autocongraçamento, a gente se elogia, quer vender o peixe, levanta a bola do nosso estudo, mas também a gente não pode pagar mico, forçar demais a barra. As implicações, então, elas podem ser teóricas, se a gente tem dados que refutam que estão de acordo com determinado modelo teórico, se os nossos dados exigem a formulação de um novo modelo teórico, se a gente trouxe algum aperfeiçoamento metodológico no sentido de um melhor controle de variáveis, se desenvolveu uma nova técnica de observação, se a gente tem implicações práticas, clínicas, educacionais, políticas públicas, e as diretrizes de pesquisa, ou seja, se a partir da nossa pesquisa a gente levanta outras questões de pesquisa, ou se a gente pode fazer recomendações de variáveis confundidores que precisam ser controladas, que outros estudos a gente pode fazer. Essa parte das diretrizes de pesquisa é meio furada, assim, acaba... Acho que a gente tem que ficar mais dentro, não ir muito além das próprias tamanquinhas. A conclusão é uma parte, todas as partes são difíceis. A conclusão é difícil porque a gente tem que generalizar, a gente tem que ir do resultado que a gente teve para abstrair uma conclusão que tenha uma aplicação mais geral para uma determinada situação, para uma determinada amostra. Isso é difícil porque envolve o raciocínio intuitivo, envolve o risco de que você dê um passo maior que as pernas, que você vá além das tamanquinhas, que você comece a fazer especulações selvagens. Então, a gente tem que saber especular, mas especular um pouco, não demais. É o que a gente chama de um palpite informado. Então, conclusão dentro desse nosso esquema. Uma maneira de pensar a conclusão é take home message. Qual é a mensagem que você quer que o leitor leve para casa? O que é de importante? Algumas vezes eles chamam isso também de bullet points. Algumas revistas pedem que você coloque lá meia dúzia de coisas que o seu paper está acrescentando. Então, você pode ter a take home message de um, dois, três, uma maneira legal de formular essas take home messages sobre a forma de perguntas. Então, você faz uma pergunta e você vai dizer se os seus dados permitem responder essa pergunta de forma afirmativa, de forma negativa, ou se você, seus resultados não contribuem para uma resposta definitiva para essa pergunta e mais estudos precisam ser feitos. É difícil fazer a conclusão porque a conclusão é um resumo. Você já tem o resumo no AppSec, você já tem o sumário no início da discussão e agora que você não vai fazer outro resumo. Então, a sessão de conclusão não deve repetir informação apresentada na introdução e a sessão de conclusão não deve apresentar informação nova. Então, não pode repetir coisas, a gente tem que generalizar e não repetir e a gente não pode ficar especulando, inventando coisa nova porque ali não é uma conclusão. a conclusão então precisa ser induzida com cuidado. A gente tem uma observação, interpreta essa observação em termos de um padrão, faz uma hipótese tentativa e procura fazer algum grau de especulação a partir de abstrações, de melhorizações que a gente faz, mas não pode ser selvagens, tem que ser cautelosos porque a gente não pode dar um passo maior que as pernas e essa é uma tentação muito grande e isso é uma coisa que eu acho que eu ainda não aprendi porque existem tantas teorias bonitas, tantas teorias maravilhosas que atiçam a nossa curiosidade e a motivação para a gente estudar que às vezes a gente quer vamos assim usar os nossos próprios dados para refutar ou para reforçar uma determinada hipótese e isso é muito raro é muito raro que você realmente tenha um estudo que ele é metodologicamente tão cuidadoso tão bem conduzido que você vai irremediatamente refutar uma hipótese ou introduzir uma inovação teórica então é preciso ter cuidado então era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a sessão da discussão de um artigo científico de uma dissertação de uma tese espero que vocês tenham gostado estamos quase no final do nosso curso nossa próxima aula vai ser sobre os tipos de publicação que a gente encontra por aí muito obrigado de publicação